Olha, eu estava muito longe E de repente apareceu você no meu pensamento E então eu parei, parei e fiz esta canção pra você Olha, nesta noite calma Sinto em minha alma você aqui Olha, ainda nesta noite Continuo triste pensando em você Olha, lembro como agora Não romper da aurora Ter você aqui Mas olha, que saudade imensa Você para e pensa e quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça E aqui, nesta distância que é tão grande Trancado neste quarto de hotel Eu penso Será que vale a pena estar tão longe Se você que eu tanto amo Está distante Olha, eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha, este amor eterno Nem com o inferno Pode se acabar Olha, lembro como agora Não romper da aurora Não romper da aurora Ter você aqui Mas olha, que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça Não me esqueça Olha, ainda nesta noite Continuo triste Pensando em você E você para e pensa E quer me esquecer Olha, eu peço Não me esqueça Não me esqueça